R, gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, né? Bom dia pra todos e todas, bem-vindo a mais uma vez. Bom dia! É que agora eu tô gravando, né? Quando eu gravo eu fico com uma pessoa, bom dia! Seguindo, bora lá, vamos entender então esse movimento revolucionário, tá bom? A aula de hoje, movimento revolucionário. O que acontece, tá? A França tava numa crise danada, uma crise bem complicada, certo? E aí o que acontece? O rei, obviamente, que ele tinha lá o seu ministro, tipo um ministro da economia, né? Um cara que cuida, que ajuda o rei nas discussões sobre a economia do governo. E quem era esse ministro? Era um ministro chamado Calone, o ministro Calone. E aí o ministro Calone, o rei falou, ô Calone, ai gente, hoje era pra ter teatro, se vocês tivessem algum vivo aqui. É tão legal essa aula. Triste. Muito triste. Era pra ter teatro. Enfim. Ah não, eu vou matar o coronavírus. Perdeu. Triste. Tudo com problema. E a semana engraçada. Enfim. O que acontece? Tá lá o ministro. Ah! Não acredito. Fala, Vitor! Tudo bem? Ex-aluno da escola, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Saudades, saudades. Primeiramente, não. Vem, deixa eu... É a aula da... É a aula da Revolução Francesa, mas não tem o teatro aqui. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer aquelas loucuras lá. Saca, é? Não dá. Nem no vídeo aqui, eu não ia ter espaço na câmera pra fazer as coisas. Ô, professor, eu tenho uma ideia. Você pega, vira a câmera e você faz no cantinho da sala. Ah, não. Não é a mesma coisa. Não é. Não dá. Infelizmente. Deixa que no primeiro ano... No primeiro ano, eu repito a dose. No primeiro ano, a gente... Eu faço pra vocês. Tá? Só daqui dois anos. Relaxa. É rapidinho, professor. Exatamente. É. Vem, seguindo. O que acontece? Tava lá um escalone, né? O rei falou, ô, calone, resolve aí. Resolve que a gente tá numa crise danada aí. Resolve a crise da França. Aí ele pegou, né? A calculadora e aí começou. Falou, xin, não dá. Não dá. É fundamental o rei cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Lembra quem são o primeiro e o segundo estado? O clero e a nobreza. O calone, ele chega e fala o seguinte. Rei, você tem que comprar impostos do primeiro e segundo estado. O rei olha a decisão do calone e fala. Você tá louco? Tá maluco? Xeromeia? Nem ferrando. Você acha? Eu vou tirar os privilégios do primeiro e segundo estado? Aqueles que sustentam o meu governo? São os meus juízes? São os meus fiscais? O clero que diz que eu sou um deus? Você acha que eu vou cobrar deles? Não vou cobrar. Tá despedido. E aí o calone foi despedido. E aí o rei escolhe um novo ministro. Um famoso ministro que é o Necker. Tá aqui a imagem, a foto aqui é desse ministro. O Necker, o grande protagonista aqui dessa história. Tá bom? O Necker, o rei fala. Necker, a França tá em crise. Resolve. O Necker pega lá, né? As contas da França. E aí começa, né? Deixa eu ver. Faz as contas, calcula. Qual é a conclusão que o Necker chega? A mesma conclusão. Do calone. A mesma conclusão que o calone. Ele fala. Mano, o rei precisa começar a cobrar impostos do primeiro e segundo estado. Só que o Necker, se liga. O Necker, ele falou. Mano, se eu falar pro rei um negócio desse, eu também vou ser mandado embora, né? Tenho três filhos, tenho uma mulher, tenho a minha sogra pra cuidar, pra sustentar, né? Então, o que que eu falo? Então, qual que foi a saída do Necker? O Necker, ele teve uma saída. Qual foi? Ele convence o rei, e aí vem aqui a grande ideia do Necker, a grande sacada do Necker, ele convence o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que que é essa Assembleia dos Estados Gerais? É uma reunião, é uma reunião, Assembleia dos Estados Gerais, é uma reunião entre os representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. O que que o Necker quer fazer? Falou, ó, rei, convoca a Assembleia dos Estados Gerais, representantes do primeiro, segundo e terceiro estado, e aí bota a proposta. Então, traduzindo, o Necker fala, rei, tira o problema, tira a sua responsabilidade, rei, vê lá o que a Assembleia vai decidir, né? Ou, né, sei lá, talvez eles encontrem alguma outra solução, vê alguma outra forma de resolver o problema. O rei olha pro Necker e fala, rapaz, uma boa ideia, uma boa ideia. Vou convocar a Assembleia dos Estados Gerais com tal objetivo, tá aí o objetivo, encontrar uma solução pra crise da França. Então, essa reunião entre os representantes do primeiro e segundo estado, eles têm um objetivo, então. Qual que é o objetivo? Como a gente vai resolver a crise da França? Essa crise econômica, o que que a gente vai fazer? Beleza? Então, o Necker, olha que interessante. O Necker convence o rei a chamar não só a nobreza e o clero, mas quem? O terceiro estado, pra participar. O Necker, então, com isso, ganha muita popularidade. Isso vai ser importante pra já já, hein? O Necker ganha muita popularidade. Porque o Necker convenceu o rei a convocar representantes do terceiro estado, representantes do povo. Aqueles que estavam sofrendo, os que mais sofriam com essa crise. Seguindo. Peraí, professor. Não, não. Eu vou continuar no slide. Vou continuar no slide. Ah, tá. Tá? O que acontece? Pressionados pelo terceiro estado, representantes do povo. A assembleia muda sua composição de voto. E aí é fundamental aqui vocês prestar atenção, ó. Isso aqui você não precisa anotar, você não precisa decorar isso aqui não, tá? Os números de deputados. Não anota isso aqui não. É só pra eu explicar pra você o que acontece. Como que funcionava as decisões dentro da assembleia? Eles tomaram várias decisões. Como que eram os votos? Os votos não eram por deputado. Os votos eram por estado. Portanto, vou dar um exemplo pra vocês, né? Vamos dizer que coloca lá a proposta do clero pagar impostos. Tudo bem? Beleza. Eu vou mudar. Do clero e a nobreza pagar impostos. Não é isso? O que querem? Que o clero... O certo, né? O clero e a nobreza pagar impostos. Coloca essa proposta lá. O que que acontece? O voto é por estado, não é por deputado. Como que vai acontecer? O terceiro estado vai aprovar essa decisão de pagamento dos impostos do clero e da nobreza? Sim. Então, ó. 1 a 0. E a nobreza vai aceitar? Não. A nobreza vai aceitar? Não. 1 a 1. E o clero vai aceitar? Não. 2 a 1. Percebam. Só que se você fizer as contas, quem tem a... Gente, tem alguém com o som ligado aí? Não é meu não, professor. Professor, muda todo mundo. Cadê? Acho que foi. Beleza. Bem. O que acontece? Percebam. É por deputado. Se fosse por deputado, se você somar isso aqui, ó. 291 mais 270. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Pera aí. 270 mais 291 dá 561. O terceiro estado, ele tem o maior número de deputados do que a soma do primeiro e segundo estado. A soma dos dois dá 561. O terceiro estado tem 578. Só que percebam, como que é o voto? O voto é por estado. Não é por deputado. É vantajoso, então, pro primeiro e segundo estado. Vai manter os privilégios. Certo? Fala, Abraão. Esse estado é estado de, tipo... Social. Social. Primeiro... Ah, tá. Né? Clero, nobreza. E o terceiro estado aqui são representantes da população, do povo. Ah, tá. Mas quem são eles aqui? A burguesia. Os comerciantes. Né? O terceiro estado. Quem vai liderar o terceiro estado? A burguesia. Eu falei isso na última aula. Tá bom? Ah, tá. O terceiro estado é a burguesia que vai liderar. Mas o terceiro estado não é a burguesia. O terceiro estado é todo mundo. Só que quem é que vai liderar o terceiro estado? Quem é que vai liderar o camponês, o operário? A burguesia. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, perceba, esse modelo de voto é vantajoso para o primeiro e segundo estado. Ora, o que vai acontecer, então? Através de uma pressão do terceiro estado, a composição dos votos muda. Olha o que acontece lá no dia 11 de julho de 1789. O voto agora é por deputado. Quem tem a vantagem agora? Ah, o terceiro estado. O terceiro estado, porque eles têm maioria. Senhoras e senhores, portanto, o terceiro estado, ele vai conseguir, então, aprovar os impostos? Eles têm maioria agora para aprovar impostos para o primeiro e segundo estado? Tem ou não tem? Sim. Tem. Eles têm. Maravilha. Eu vou mostrar aqui uns quadros que representam essa Assembleia Geral, essa reunião que aconteceu na França em 1789, tá? Vamos lá, então, para o próximo slide, tá? Bora lá. Aqui você tem essa reunião. E perceba, você tem o rei presente aqui, ó. Ó o rei aqui, ó. Ó o rei. E aqui você tem integrantes do primeiro, segundo, e o terceiro estado fica na borda, o terceiro estado. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, que deixa mais claro isso, ó. Professor, eu posso tirar a print daquela outra parte, da primeira, rapidinho? O que é? Fala, Felipe. Desculpa, eu tirei seu som sem querer. É da primeira parte, professor. Só para me tirar a print. Tipo, Felipe, ó, tudo bem, só que de novo você chegou atrasado na sala de aula. De novo você chegou. Pô. Não, mas eu cheguei na hora que você... Não, 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 não. Você chegou atrasado. Você já tinha começado faz mó tempo. Eu comecei há dois minutos, mas tá bom. Então, o que acontece? Você tem, então, ali a composição, você tinha ali aquela composição dos representantes do primeiro e segundo estado, tá bom? Aí são os quadros que representam, então. E o rei ali só observando. O rei só olhando. Tá bom. O que acontece? No momento em que o terceiro estado torna-se maioria, o rei se assusta. Ele fala, epa, epa, vai acontecer aquilo que eu não quero. O que que o rei faz? Quando o terceiro estado torna-se maioria, o rei fala, epa, epa, ô, 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 ô. Seguinte. Ó a Assembleia dos Estados Gerais. Bacana. Eu ouvi tudo o que vocês falaram aí. Legal. Da hora. Mas relaxa que eu que vou resolver esse negócio. Beleza? É isso aí. Guardas, pode tirar o pessoal aqui do salão. Falou. Tchau. Beijo. A Assembleia está fechada. Fui. E ele sai pelas cortinas de trás. Sai pelo fundo. Imagina como fica o terceiro estado. No momento em que eles têm maioria, no momento em que o terceiro estado vai conseguir colocar impostos para o primeiro e segundo estado, o rei fecha a Assembleia dos Estados Gerais. O terceiro estado fica pistola com o rei. Vai dar ruim isso. Um detalhe muito importante, turminha. Um detalhe muito importante. Essa Assembleia dos Estados Gerais acontece no Palácio de Versalhes. Versalhes é uma cidade, é como se fosse, vai, Paris é a capital, Versalhes está uns 30 quilômetros de Paris. É como se fosse a capital São Paulo, né, e, sei lá, São Bernardo. Sei lá, né, é como se fosse assim essa distância. É em outra cidade, né, Guarulhos, né. Guarulhos está, sei lá, acho que quase 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Então é isso. A Paris está a 30 quilômetros de distância de Versalhes. É onde o rei mora. E é onde aconteceu a Assembleia. Isso vai ser importante, tá? Bem, portanto, o que acontece? O terceiro estado fica pistola, não aceita retornar pra Paris e o que que eles vão fazer? Eles invadem o salão de jogos do Henrique. Que é esse salão aqui que vocês estão vendo aqui, é esse quadro maravilhoso aqui. Acontecendo uma pequena briga ali. Não, não, não é briga, não. Não é. É um quadro, enfim, que retoma o pessoal mais votando, né, indicando. Ah, tá. Tá? Vai ter briga com o rei, professor, isso daí, né? Oi? Vai ter briga com o rei, que eles destruíram o salão de jogos do rei? Não, não, não que eles destruíram. Eles invadiram. Invadiram e eu já vou continuar. Aqui o argumento do rei, tá? Isso aqui é importante. O argumento do rei. Porque a assembleia, ela era um órgão consultivo e não deliberativo. E aí tem uma diferença. O que que é isso? Qual é a diferença de um órgão consultivo por um órgão deliberativo? Consultivo tá na própria palavra, né? É uma consulta. Então assim, ó, eu vou te ouvir, né? Ai, amiga, eu mando mensagem pra ele ou não? Ou você, né? E aí, parceiro, manda mensagem pra ela ou não? Então, aí o seu amigo, sua amiga, responde. Se manda ou não manda mensagem lá pro ex ou pra ex, né? Não mande. É erro, tá? É erro. Verdade. Obrigada, professor. É consultivo. É consultivo. Você pode acatar ou não acatar. Eu tô consultando. O que que é deliberativo? Lei. A assembleia, para o terceiro estado, a assembleia, as decisões que iam ser tomadas ali, iam se tornar lei. Algo deliberativo. Algo que tem que ser cumprido. Mas o rei fala, não. Não é deliberativo. Não vai valer como lei. É consultivo. E aí, isso deixa o terceiro estado fulo da vida. E aí, eles invadem o salão de jogos. E aí, é feito um juramento. O Judepom. O juramento conhecido como o juramento do Judepom. Judepom é o nome do jogo aí feito nesse salão. É como se fosse um tênis, tá bom? É o pai do tênis que a gente conhece hoje. Beleza? Bem, o que acontece? O terceiro estado invadiu o salão de jogos. Falou, ó. Daqui, a gente não sai sem ter uma constituição. A gente não sai aqui sem ter uma constituição que limite os poderes do rei. Quando o rei descobre isso, o rei fala, ó. Meu Deus. O rei manda o primeiro e o segundo estado pra lá. Falar, ó, vocês estavam voltando pra Paris. Volta aí. Vai lá pro salão de jogos porque o terceiro estado tá achando que manda em tudo. Vai lá e tenta frear as decisões do terceiro estado. Olha como o rei tá fragilizado. Essa assembleia que acontece, esse juramento no salão de jogos. O que que eles promovem ali? Primeira coisa. Qual que é a primeira coisa? É um novo governo que tá surgindo, turminha. É um novo governo que tá surgindo aí. Porque o terceiro estado lhe fala. Nós vamos ter uma constituição e o rei vai ter que ficar limitado a essa constituição. Ponto. O que que eles prometem ali? Qual que é o juramento? Tá vendo ali um homem fazendo juramento? Qual que é o juramento? Primeira coisa. Formação de uma nova guarda nacional. Por que que eles fazem isso? Ora, muitos sabem a decisão. Por quê? Porque o exército que comanda a França naquele período era o exército do rei. Que respeitava as ordens do rei. O que que o terceiro estado ali, essa reunião no salão de jogos diz? Não. Nós vamos criar uma nova guarda nacional. Um novo exército pra França. Pra quê? Pra que eles defendam os interesses do povo e não do rei. Então precisamos de um novo exército que garanta o funcionamento da constituição. Que garanta o funcionamento desse novo conjunto de leis que nós vamos declarar agora. Uma assembleia constituinte. Elaboração de uma constituição que limitasse o poder do rei. Certo? Vou fazer então uma constituição. Esses são os dois juramentos que acontecem. Tá? Aí no salão de jogos do rei. O juramento do Judepome. Formar uma guarda nacional. Formar um novo exército. Que garanta o quê? Essa constituição. Essas novas leis que vão limitar o rei. Que vão limitar o poder do rei. Dúvidas? Não. Tá claro? Essa aula era pra ser tão mais legal. Era pra ser tão mais legal. Ah, meu Deus. Saudade da aula ao vivo de vocês. Enfim. Peraí, professor. Não, não. Tranquilo. O que acontece? Aí eu vou continuando a história aqui. Professor, eu ouvi direito. Você disse que tá com saudade da gente. Oi? Eu ouvi direito. Você disse que tá com saudade da gente. É, a Osvalda. A Osvalda. A Osvalda, ela tá. Eu tô ficando bastante com ela, entendeu? A Osvalda, ela tá me... Ah, entendi. Que bom, professor. Na hora da prova. Não, não. Camila, você... Já, já o Bartolomeu escudei esse vídeo aqui. Ele fala, você tá louco? Você tá... Ah, entendi, professor. Aí ele fala, você tem que ter raiva dos alunos. Camila, você não ouviu que o professor falou que ele tá com saudade da aula ao vivo. Não, não é, gente? Ai, boa. Mas dar aula ao vivo? Mas uma coisa, ele não vai dar aula pra parede. Ele precisa dar aula pra alguém, certo? Ele dá aula pra gente. Parabéns. Cadê? O Felipe. Foi o Felipe que deu. Muito bem. Um ponto. Professor, na hora da prova, fica bastante com a Osvalda também, tá? Aham. A Osvalda gosta das provas. Ô, professor, dia 20 de julho, provavelmente, você já vai ver a gente, mas tá tudo voltando ao normal. Então, dia 20 de julho, espera nós. É, voltando ao normal, mais ou menos, né? A gente vai ter que... A gente espera estar em casa já. A gente espera estar em coronavírus. Vamos ver, né? Ô, professor, eu vou voltar. Assim, espero. Todos que todos voltem. Bem, continuando. O que acontece? O rei, ele tá lá no seu quarto real, andando pra um lado, pro outro, falando, mano, que agora, velho, eles vão assinar uma constituição, eles vão limitar o meu poder. Eu que sou um deus. Eu que papai e mamãe disse pra mim que eu ia mandar em tudo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô num pesadelo. E aí o rei chama o Necker. Eu falo, é culpa daquele maldito. Quem mandou eu ter escutado as dicas do Necker? A culpa é dele. É desse safado. Aí o rei chama o Necker. Fala, Necker, vem aqui. Ô, Necker. Conseguiu pisar. O Necker nem pisou no quarto do rei. O rei já veio pra cima. A culpa é sua. Tá vendo o que tá acontecendo lá? Tão fazendo uma constituição pra limitar o meu poder. O meu Deus. E agora? Vou ter que respeitar aquela lei. Culpa sua. Sabe o que eu vou fazer? Minha vontade é mandar você pra guinotina. Minha vontade é você morrer na masmorra de fome, seu maldito. Vai, vaza! Saia! Tá despedido! E o rei demite o Necker. Senhoras e senhores. Ele vai se revoltar. Senhoras e senhores. Não o Necker. O que eu falei pra vocês no primeiro slide sobre o Necker? Que ele tava ganhando muita popularidade. Exato. O Necker, ele tinha uma fama diante do povo. Porque, de novo, o Necker que garantiu o povo... É graças ao... Assim, não graças ao Necker, né? Não é o protagonismo dele. Mas o Necker que deu o início, né? Desse processo. Agora eles estão ali no salão de jogos fazendo uma constituição que vai limitar o poder do rei. O rei demite o Necker, o representante do povo. Quando a notícia chega em Paris, o que acontece? Fala, Nicolas. Levantou a mão. Diga. É, professor. O seu áudio tá abaixo. Pra mim tá bom. Ah, não. É o seu. Pra mim tá normal. Pra mim tá bom. Meu computador tá no volume máximo. Tô ouvindo baixo. Você tá de fone? Ou o negócio tá pra baixo? Ah, então é por causa do... É que o... É melhor o áudio do fone do que do computador. É. No computador sai baixo mesmo. É, porque o meu irmão tá aqui do lado e ele quer ouvir também. Alguém tá tampando a saída? É, a questão do computador aí. Não sei. É... Seu irmão já teve essa aula. Teve melhor ainda. Ele viu teatro, seu irmão. Aí, tá vendo? A gente tá perdendo todo o teatro. É. Ele tá vendo essa aula aqui. Tem um menino aqui do meu prédio que ele é... Enfim. É do nano ano. Ele falou que foi da hora. O que acontece? Aí, o rei manda o Necker embora. Quando a notícia chega em Paris, o pessoal fica tônico. O pessoal fala, mas peraí. O Necker foi mandado embora? Foi despedido? Foi demitido? E agora? O cara que garantiu a nossa representação, o homem que garantiu o terceiro estado lá, foi retirado pelo rei. O que nos garante que o rei não vai fechar o salão de jogos? O que garante que o rei não vai cancelar esse momento e que nós finalmente estamos garantindo direitos e que nós estamos garantindo que o rei vai ter seus poderes limitados? O povo fica cabisbaixo. E o povo de Paris, tava todo mundo na rua, todo dia, tipo, e aí? O que tá acontecendo lá? E aí? Qual que é as novidades de Versalhes? E aí? Cara, quando chega a notícia, o povo fica, mano, peraí. O Necker? Não, o Necker é o Necker. O Necker foi mandando embora. Mas o Necker? Mas agora o que vai ser de nós? E agora? O que vai ser da Assembleia? O rei vai fechar? Não, não pode! Senhoras e senhores, no dia 14 de julho de 1789, a população incrédula com a decisão tomada pelo rei, peguem armas. Fala, povo, não é hora de recuar. Não é o momento da gente agora aceitar a autoridade do rei. Já fomos longe demais. Ninguém mais vai irá nos segurar. Ninguém vai irá segurar nossos direitos. Lembre da sua mulher que faleceu de fome. Lembre da sua filha que ficou doente. Lembre do seu marido que foi pra guerra e morreu. Pra uma guerra, tem benefício algum. Atravessou o Mar Atlântico duas vezes pra resolver problemas lá na América. Interesses do rei, não interesses do povo. É nesse espírito, senhoras e senhores, que nós vamos ter, então, a eclosão da Revolução. A população pega em armas e invade a Bastilha. Aqui, a famosa derrubada da Bastilha. A grande faísca é a demissão do Necker. E aí você tem, senhoras e senhores, a entrada na Bastilha. Alguém consegue me dizer por quê que eles vão invadir a Bastilha? Antes disso, deixa eu finalizar aqui. Tem a demissão do Necker e aí, percebam, revolta da burguesia, o baixo clero. O que é o baixo clero? A parte do clero que tem os cargos inferiores. Por exemplo, padres. Os padres apoiam. Padres apoiam. E os sansculotes. Quem são os sansculotes? Eu vou voltar aqui, tudo bem? Pro quadro, eu já volto aqui. Pra explicar pra vocês quem são os sansculotes. O que é culote? Culote é como se fosse essa meia calça. Estão percebendo essa meia calça aqui, Jouturminha? Estão percebendo? Essa meia? Então, o nome... Essa roupa, ele é um artigo de luxo. Significa que você é uma pessoa com boas condições. Certo? Então, aqueles que não tinham o culote, significa então que não são uma pessoa com boas condições financeiras. Eu vou dar um exemplo. A gente funciona assim hoje em dia, né? Chega um amigo seu com um tênis da Nike, celular da Apple, cueca da Calvin Klein, ou uma camisa da Calvin Klein, a pessoa fala... Nessa! Porque isso... O cara é mó boy! Isso já aconteceu comigo. A pessoa fala... Não, comprei na Outlete! Não, comprou na Nalha Franca, tá? Foi na Nalha Franca o último... Mas fala... Não, não, tá tirando? Não, eu não sou boy não, não. Comprei e comprei na Outlete. Mentira! Vim na Nalha Franca! Mentira! Enfim! Então, as pessoas que não tinham o culote, eram consideradas o quê? Pessoas de baixa renda, pobres. Os sans culotes. As pessoas mais pobres, os miseráveis. Esse era o nome dado para essas pessoas. Certo? Então, que não tinham esse adereço. Sans significa sem. San, sem culote. Sans culote. Tudo bem? Beleza? Então, tá explicado aí o termo. E esse é a galera mais pobre. E assim, vai com tudo. Vai de cabeça em tudo para a Revolução. E tomou a Bastilha. O que que era a Bastilha? Ah, eu coloquei a resposta... Mas por que que a Bastilha era símbolo de autoritarismo? Alguém lembra? Porque o rei podia... O rei prendia quem ele quisesse. O rei prendia quem ele quiser. Boa, boa. Eu ouvi o Góes. Falou muita gente e eu ouvi o Góes falando mais aqui. Era a prisão. Era a prisão, né? É onde o rei mandava prender, né? Só que cuidado, viu? Não sei. Só por curiosidade. A Bastilha, nessa época, ela não estava funcionando mais como uma prisão, tá bom? A Bastilha, nessa época, era local em que você tinha pólvora. Pra que que serve pólvora? Explodir. Pra munição de arma? Exato. Pra carregar as armas. Perfeito. Pra eu ter munição. Onde era guardada as munições? Essa munição, a pólvora? Na Bastilha. Por isso que eles invadem a Bastilha. E também, né? Ela é derrubada por ser um símbolo desse autoritarismo do rei, né? É onde o rei, antigamente, mandava prender as pessoas. E aí, se você lembrar aquele dos teóricos iluministas, o Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, o Rousseau ia direto pra Bastilha. Esse teórico iluminista ia direto pra Bastilha. Vivia lá, né? O Rousseau chegava e falava, Ah, João, tudo bem? Ah, Rousseau, de novo aqui? É, de novo. Tava parceiro de todo mundo lá dentro já. Enfim, né? E aí, senhoras e senhores, temos o início da Revolução. É o início da Revolução Francesa, né? E aí, senhoras e senhores, o que acontecerá com o rei? O rei será guilhotinado, igual na Revolução Inglesa? O rei permanecerá no poder? Será que essa Revolução vai defender os interesses de todo o povo? Ou só o interesse da burguesia? Qual será o papel da nobreza? O papel do clero? Qual o impacto dessa Revolução em toda a Europa? O que os outros reis absolutistas que estão vendo essa Revolução? Você acha que o povo alemão, o povo espanhol, austríaco, vendo o que está acontecendo na França, será que não vai se inspirar? É. La inspiración. Né? Senhoras e senhores, todas as perguntas serão respondidas na próxima aula. Beleza? Certo? Oh! Que pena, já acabou. Quais serão as consequências da Revolução Francesa? Próxima aula, tudo bem? Turminha, só para... Olá, professor. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Espera, 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 segura. O conteúdo da sua prova trimestral é Revolução Francesa, e só Revolução Francesa, tudo bem? Ok. A sua prova trimestral de História, ela vai acontecer no dia 17 de junho, tá? 17 de junho é o dia da sua prova de História, tudo bem? E o tema é Revolução Francesa, tudo bem? Nós temos aula de... Que dia? É de segunda e sexta, não é? É isso? Ô, professor. Rapidinho. Então, o conteúdo que vai cair na sua prova trimestral, até o conteúdo do dia 15 de junho que eu der para você, viu? Na sua prova trimestral, tudo bem? Que é Revolução Francesa. Até dia 15 de junho é o conteúdo da sua prova trimestral, tá? Revolução Francesa. Dia 17, você faz a sua prova, tá bom? Professor? Oi? Então, me fala uma coisa. Quando que a gente vai aprender... E se a gente for, quando que a gente vai aprender as Guerras Napoleônicas? Depois da Revolução Francesa. Ah, tá muito bom. Beleza? Ô, professor. Tem como voltar no primeiro slide, depois que acabou? Porque quando eu tirei o print, uma mensagem apareceu bem na frente. É esse aqui? Isso. Obrigado. Turminha, quem não tiver mais dúvidas, quem não tiver mais problemas, vai lá. Falou. Bom intervalo para vocês. Falou. Tá? Falou. E manda um abração para o seu irmão. Tchau, pô. Falou. Tchau, Luiz. Tchau. Tudo bem? Tchau. Tchau, professor. Tem coisa aí. Tchau. Tchau. Tchau, Luiz. Maravilha. Falou, Gu. Falou, turminha. É isso aí. Acabou. Um grande beijo. Um grande abraço. Esporte TV, o canal campeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.